Olá meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo para que você possa deixar a sua opinião. Nós sabemos que o nosso canal é um canal que traz a palavra de Deus, um canal que até mesmo de oração, trago até mesmo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, profecias, revelações, enfim, para que você possa deixar a sua opinião. Também eu venho deixando claro que eu respeito a opinião de cada um. Tem aqueles que não acreditam em nada, eu concordo plenamente, porque nós sabemos que tem muitas pessoas se levantando aí nos últimos dias, falando o que viu, falando que Deus falou e, na verdade, Deus não falou nada. Tem os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus, sim, independente se é padre ou se é pastor. Inclusive, tem um pessoal que entrou aqui e fez umas críticas só porque eu defendi alguns padres. não é só pastor que vai para o céu, não é só padre que vai para o céu, nem todos que dizem Senhor, Senhor vão chegar ao reino de Deus. Deus, preste bem atenção, viu? Não é porque é de uma denominação evangélica que a outra pessoa não vai para o céu. Então, essas pessoas que entram aqui no canal, ah, você está defendendo outra teoria. Não, não estou defendendo outra teoria, sou evangélico, sou pastor e o que importa é o que Deus sabe de mim, o que Deus sabe da minha vida e a minha vida no altar de Deus. O restante, o que acham ou deixou de achar, aí, infelizmente, cada um pensa o que quiser. Mas se eu tiver que dar os créditos a um padre, eu vou dar os créditos a um padre, independente que é da igreja católica ou não. Se tiver que dar créditos a um pastor, com certeza vou dar os créditos a um pastor. Inclusive, se tiver dentro da Bíblia, não importa se o regimento interno ou se o regulamento interno, se a doutrina daquela religião é de um jeito e a nossa é de outra. O que importa é se, naquele momento, defendeu a palavra de Deus. Tudo é mais, deixo aí os estudiosos de plantão, né, os santões de plantão, tirar as suas próprias conclusões. Mas eu venho aqui agora trazendo um vídeo para que você possa deixar a sua opinião. A opinião é muito importante para o canal. Quando você opina, faz o engajamento, o YouTube entende que o conteúdo está sendo bom, ele manda para outras pessoas e, com isso, o canal vai crescendo. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem muitas pessoas que passam por aqui, assistem o vídeo, mas não ative o sininho, não se inscreve. Faz isso por nós, Deus vai te abençoar também, tá bom? E quando você for comentar aqui nos comentários, comente com toda a educação, respeitando a opinião de cada um, tá bom? Preste bem atenção, este irmão, ele vem falando algo de uma visão que Deus lhe entregou. E não estou aqui para questionar se é verdade, se deixou de ser verdade. Eu sei que o Senhor tem levantado pessoas nos últimos dias para alertar a Igreja de Cristo na face da Terra. E Ele está por vir. Preste bem atenção nesta visão que este irmão teve, tudo é mais. Quero que você depois tire a sua conclusão e deixe aqui nos comentários o que você acha, se você acredita ou se você não acredita. Preste bem atenção. Quero ir direto ao assunto. Eu tive dois sonhos nesses últimos dias e quero compartilhar com os irmãos. Não só eu, quanto outros irmãos estão tendo vários e vários sonhos que apontam para o fim de tudo e o início da nossa redenção. Então eu espero que os irmãos prestem atenção em tudo que você vai ouvir aqui. O primeiro sonho que eu tive foi quando começa a tribulação. E o segundo sonho que eu tive foi a respeito de uma bomba nuclear que vai explodir a qualquer momento. Nesse primeiro sonho que eu tive, eu sonhei que eu interpreto ele, se os irmãos tiveram outra interpretação, podem deixar aí nos comentários. Mas eu interpretei ele como o início da tribulação. Eu estava como se fosse numa praia. Eu não consigo identificar no momento se aquilo era uma praia ou era um rio muito grande. Acredito eu ser uma praia. E eu estava como se fosse com um monte de pé de coco. Nas minhas costas, assim por trás de mim, né? E com isso, eu estava como se fosse numa confraternização de alguém, eu não sei dizer bem, mas era como se fosse uma confraternização. Todo mundo se divertindo, todo mundo brincando, jogando bola, aquelas coisas todas. Só que eu estava com o pressentimento naquele dia que alguma coisa poderia acontecer. Então, eu fiquei no meu canto sentado. Chegou outro irmão pra mim e me chamou pra jogar. Vamos jogar bola? Aí eu peguei e disse, não, eu estou aqui de boa meditando. Mas o que está acontecendo? Eu digo, não, eu só estou meditando aqui, olhando essa paisagem e achando ela muito bonita. E aí o irmão pegou e disse, eu vou pegar a bola pra gente brincar. Aí eu disse, não, eu não quero não, eu vou ficar aqui meditando mesmo. Aí disse, não, eu vou pegar assim mesmo. Saiu e foi buscar essa bola. Na mesma hora que ele sai, começa a dar uma ventania muito grande. E lá começou aquele vento forte. Eu comecei a olhar pra todos os lugares. E aquele vento muito forte balançava aquelas águas. E os pés de coco que estavam nas minhas costas, se balançavam muito também. Eu me espantava, levantava e ficava ali. Eu ficava com muito medo. Sinceramente, eu ficava com muito medo com o que eu estava vendo naquele momento. Eu olhava assim pra um lado, olhava pro outro. Eu tinha aquele negócio tudo balançando. Até então, fazia de conta que aquilo ali era normal. Mas eu sentia que alguma coisa estava acontecendo naquele momento. Na mesma hora, o irmão chega com a bola. Quando ele joga a bola pra mim, eu peguei ela e joguei de volta. O irmão jogou novamente a bola pra mim. E a bola foi parar perto de um pé de coco em uma casa. Eu fui buscar essa bola. Quando eu fui buscar essa bola, eu vi os pé de coco. Era aqueles coco amarelo. Não sei se os irmãos conhecem. Acredito que sim. Que muitas pessoas usam eles para fazer remédio, chá e entre outras coisas. Eu também bebi também, né? Mas, no entanto, essa bola foi parar lá perto. Aí eu vi aqueles coco bonitos. Aí eu disse, irmão, dá uma pausa aí. Que eu vou tentar tirar um coco desse aqui pra mim. Porque esse coco aqui é bem docinho. Isso tudo no sonho. Aí ele disse, tá bom, vai. Eu pegava um taco, um pedaço de pau que estava lá. E tentava jogar nesse coco pra derrubar. Só que quando eu ia fazer isso, vizinha a minha casa. Vizinha a minha casa não, desculpa. Vizinha a esse pé de coco, tinha uma casa de uma senhora que me parece que vendia bujinganga. Bujinganga é essas coisinhas de casa mesmo, assim, panela. Não sei como é que os irmãos conhecem aí na sua cidade. Mas aqui vende besteira. Tem panela, sacola. Essas besteirinhas pequenas que tem muito em... Esqueci o nome agora. Inconveniência. Isso é inconveniência. Eu vi umas panelas lá. E nesse sonho, eu sabia que minha esposa queria essa justamente panela. Eu bati lá na porta. E chamava. Opa, estou de casa. Aí vinha uma senhora. Aí eu perguntava, aquelas panelas ali, moça. Quanto é. Aí ela falava. Entre para o senhor dar uma olhadinha. Uma anciã, muito velha mesmo. Acho que ela deveria ter por volta de uns 80 e tantos anos. Muito, muito, muito velhinha mesmo. Aí ela abria a porta, eu entrava. E eu sei que cada saco, cada saco de panela, existia três panelas dentro. Cada saco, existia três sacolas. E nessas três sacolas, cada sacola tinha três panelas. Como eu sabia que minha esposa queria muito essas panelas. Aí eu perguntava a ela. Quanto é essas panelas? Ela falava, é vinte reais cada saco. Aí eu dizia, então eu quero as três. Nisso, ela tirava a sacola de lá, do pendurado lá que estava. Me dava os três pacotes. Eu dava cem reais a ela. Quando eu entregava os cem reais na mão dela. Ela dizia para mim que não tinha troco. Sentia como eu ir trocar. Eu saia, a procura de trocar esse dinheiro. Quando eu faltava, eu já tinha trocado o dinheiro. Conseguia fazer uma troca. E a pessoa me devolvia cinco notas de vinte reais. Eu voltava, entregava os sessenta reais a ela. Ela me dava a panela. É aí onde tudo começou a se encaixar. Quando eu vou saindo, eu vi um quadro meio perturbador. Um quadro meio bagunçado. Não sei explicar bem o que é que tinha ali. Eu olhava para aquele quadro e perguntava a ela o que significava aquilo. Ela falava para mim que aquilo era o início da tribulação. Aí eu perguntava, como assim o início da tribulação? No sonho, eu tinha um pouco de entendimento do que iria acontecer no fim. Só que eu, tipo, tirava onda de doido assim e fazia de conta que não tinha conhecimento de nada para ver o que é que ela dizia. Como é que a senhora diz que isso é o quadro, que é o início da tribulação? Eu queria que a senhora me explicasse o que significa isso, tribulação, o que é que vai acontecer e tal. Aí ela pegava e dizia, meu filho, senta aqui. Ela dizia, olha, a tribulação vai começar. Nós estamos passando um período muito complicado na nossa vida. E irá começar a qualquer momento. Mas muitas pessoas estão desapercebidas e vão deixar passar e realmente ficar esperto com o que vem pela frente. Aí eu perguntava, mas o que é que vem pela frente? O que é que vai acontecer? E como a senhora me explicava, ela dizia, meu filho, a igreja vai passar por um tempo, dois tempos e meio tempo. Aí eu dizia, mas o que significa isso? Ela dizia que ia passar três anos e meio a igreja aqui na terra. Porém, ela não me explicava qual igreja ia passar esse tempo aqui na terra. Porque se você lê lá em Apocalipse, João recebe a revelação. E Deus revela através do seu anjo a ele que fale sobre as sete igrejas. E a gente sabe que em Apocalipse 3.10 fala claramente que a igreja de Filadélfia será livrada da hora e não na hora. A questão do arrebatamento é algo que é indiscutível. Não tem como discutir o arrebatamento com ninguém, com ninguém. Qualquer pessoa que chegar para você e dizer que o arrebatamento não vai acontecer, que vai passar pela tribulação e tal, aquela coisa toda. Por favor, sai de perto dessa pessoa. Porque essa pessoa está tentando roubar. Ela vai passar por um grande problema e quer levar você junto. Então, não dê ouvido o que essa pessoa tem a falar. Apenas não escute. Mantenha sua fé e o foco na palavra de Deus. Aí, voltando ao sonho, ela dizia que a igreja ia passar por um tempo, dois tempos e meio tempo. Eu perguntava o que era. Ela falava que a igreja ia passar por três anos e meio. Só que ela não especificava qual igreja era essa. Mas a gente que lê Apocalipse, a gente entende que são todas as igrejas fora Filadélfia. Aí, eu dizia, mas vai ser muito complicado. Ela falava que ia ser muito difícil e muitos não iam aguentar. Ia ceder a tentação que viria sobre o mundo. Aí, eu perguntava, mas a senhora sabe quando isso vai acontecer? Isso tudo no sonho. Eu perguntava a ela quando que ia acontecer. Ela dizia, meu filho, isso vai acontecer em 2023. Ela falou claramente em 2023. Quando ela falava em 2023, eu me arrepiava na hora. Ficava muito angustiado porque eu sabia que a gente já estava naquele sonho em 2022. E mandei isso para um pastor analisar. Só que meu intuito não era que o pastor analisasse. Era para os irmãos entenderem que muitos e muitos pastores que estão ali a ensinar, eles estão perdidos. Eles não sabem. Porque até hoje eu espero a resposta dele. E ele não deu resposta para mim. Mas o foco é Cristo. Tudo bem. Quando ela falava isso para mim, que ia começar em 2023, aí eu perguntava mais coisas a ela. Só que ela se calava. Ela não falava mais nada. E nisso eu me acordei. Muito, mas muito angustiado. E com aquela adrenalina, com medo. Chamei minha esposa, a gente conversou sobre o assunto. E ela disse que tem tudo para acontecer exatamente como foi dito no sonho. A questão da data, que algumas pessoas podem querer criticar, É complicado muitas das vezes você explicar coisas assim com o áudio. Geralmente tem muitas e muitas coisas que seria bom a gente explicar pessoalmente e a quem tem dúvidas. Então não vou me estender sobre isso. Sobre a questão de datas. Mas Deus deixou aí as estações, deixou o sol, deixou a lua, deixou os tempos, para que a gente ficasse ali esperto quando algo fosse acontecer. Como por exemplo, por exemplo, a chuva. Quando ela vai chegar, primeiro escurece, as nuvens ficam cheias. Deus avisa antes que a chuva venha. Muitas pessoas se molham porque não quis se prevenir. Porque muitas das vezes dizem, ah, só está bonito para chover, mas não vai chover. No fim de tudo, acaba chovendo, e se molhando. O arrebatamento é a mesma coisa. Pessoas estão sonhando, pessoas estão recebendo revelações, estão contando, e muitos estão debochando. Mas tem um fússimo. Se você tiver um sonho, se você tiver uma revelação, comente com as pessoas que estão próximas de você. Porque essas pessoas precisam ouvir ouvir que o arrebatamento está próximo, e está muito próximo. E vai aparecer muitos e muitos enviados do diabo e tentar desfocar você do verdadeiro caminho que você deve trilhar. Então, fique esperto. Fique esperto porque as coisas estão acontecendo e cabe a você se prevenir ou não, acreditar ou não, ter fé ou não. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha, o que você tem da sua conclusão assistindo esse vídeo. E no demais, me siga no Instagram, Olavo Amaral. Aqui embaixo, aqui embaixo, está passando a chave Pix do nosso ministério. Se você sentir por Deus de fazer qualquer contribuição, plantar uma semente, eu tenho levantado semeadores da boa semente uma vez por mês. Investe no canal, semeia uma oferta de amor, e eu tenho orado o nome que tem aparecido nos comprovantes, pedindo para que Deus te dê 70 vezes 7. Tudo é revertido para o canal, que precisamos fazer melhorias aqui para o canal. Preciso comprar uma outra peça aqui para o computador. Enfim, para trazer boa qualidade para vocês. E no demais, eu quero que vocês simplesmente se sentirem no teu coração. Abençoe. Sou funcionário público, não misture uma coisa com a outra. O meu ordenado é o meu ordenado. E as ofertas que entram revertidas aqui para o canal, Deus sabe disso. E eu tenho consagrado a Deus, pedindo para que Deus abençoe. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo conteúdo, até a próxima mensagem. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não esqueça de ativar o sininho, dar o seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante para o canal. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.